Televisão interessante, 30 segundos um VT da Madecana, se eu maquia mais ou menos uma hora quebrando a cabeça Mas como eu já faço o Supera há um ano, eu tô lembrando, viu, desse quebra-cabeça aqui Eu tenho então que tirar essa argola, certo, Jéssica? Exatamente, Sônia Enquanto a Sônia vai tentando resolver, gente Sim, não, ele tá filmando, Sônia, só vou fazer um comentário Que você chegou num problema, né, o problema aqui é resolver Como a gente às vezes na vida também incorre em alguns problemas complicados Às vezes, e à primeira vista, não achamos a solução Mas... Muito bem Então, Sônia Como a gente fala lá no Supera Agora, segundo desafio, colocar de volta Então, gente Na tentativa de resolver É, na realidade, uma simulação daquilo que acontece na vida da gente Os problemas aparecem A gente não consegue uma saída por um caminho Busca outro, e outro, e outro E o que você está exercitando lá no Supera É justamente essa capacidade de encontrar soluções inovadoras Muitas vezes para antigos problemas Certo, Sônia? Perfeito Então, assim como o Rodrigo aqui também Tá exercitando foco Tá exercitando concentração E o T que é bom? Nada Esse aqui vai ficar para um próximo bate-papo Pode dar uma dica Vai lá fazer Supera Que você está precisando Exatamente Eu acredito, assim, que eu não consegui Pelo fato que eu não sou aluno Supera Mas irei visitá-lo Porque a curiosidade maior é como que se resolve o problema do T Verdade, o interessante é que o Adilson, a Rosana Ficou todo mundo aqui empolgado para tentar resolver Gente, lá, a gente faz isso entre nossos alunos da mesma turma Isso é muito empolgante e é muito gratificante quando você consegue E parece uma atividade simples, mas que, assim, que não acaba não sendo E acaba trazendo grandes benefícios para a memória, para a concentração Que é isso que ele estava explicando Que eu acredito que seja muito válido para a gente, né? E o que é isso, Jair? Sem dúvida alguma Esse daqui é um outro exercício Um outro jogo, onde o objetivo é nós colocarmos todas as pedras dentro da caixinha E não pode sobrar nada para fora aqui Alguém se habilita? A você, de casa Pode ser? Sem dúvida alguma Está lá no Supera esperando 1266, quase esquina com a Cândido Mariano Telefone 3042-6838 Olha, e quem for lá no Supera Tem a Geice, tem a Maria Inês, tem a Adriana O Márcio O Márcio Pode falar Olha, eu vim lá no Senado Feminino Eu vim aqui porque eu vou conseguir Colocar todas essas peças aqui dentro E o que você ganha com isso? Um Pirulito Verdade Verdade A gente, a gente não vai embora não Porque agora eu queria que você passasse o microfone para o Rodrigo Porque ele não conseguiu montar Mas nós vamos saber o que o Rodrigo faz Fala Sônia, primeiro, obrigado pela oportunidade Simplesmente conheci numa gravação de um programa nosso Pela TV Pantanal Uniderp Vai no ar ainda? Vai no ar agora, no início de outubro Você vai participar da estreia de uma nova roupagem do nosso programa chamado Ponto Cult E eu vim aqui convidar você, convidar o pessoal que está aí de casa Para o programa Som da Concha Que é o cenário É uma vitrine do cenário musical regional aqui do nosso estado Levam duas bandas, cantores maravilhosos e se apresentam É uma oportunidade para quem não tem um espaço Ou muito difícil tocar em um bar, tocar em qualquer canto Vai lá, o show é gratuito Toda a população campograndense pode ir até todo final de mês agora Na Concha Acústica Helena Meireles, lá no Parque das Nações Conferir esse espetáculo que é o Som da Concha Então você já anotou Não vai pagar nada e vai ter shows de nós A minha filha de leite, como eu digo, a Lauren, é Louva Dub Ela foi lá Já, já tocou, já tocou Ela está montando um CD, um DVD Beijão, Lauren, para você, querida E muitos artistas que já passaram por aqui estão indo lá Claro, claro E assim, é uma oportunidade, mais uma vez Aquelas pessoas que a mídia hoje não leva esses cenários musicais Então o que eles preferem? Levar alguém conhecido nacionalmente do que divulgar as próprias bandas regionais O seu programa eu tenho visto, acompanhei Até teve uma vez com o encerramento do Som da Concha Eu fiquei super feliz também Comentei com o César, isso E aqui estamos hoje no programa da Sônia Que estou honradíssimo, mais uma vez, de divulgar o nosso trabalho E você se dê essa oportunidade pra gente Mas sem dúvida, olha, esse programa está aberto Para todo o pessoal da Unideb Eu já estive lá várias vezes Já fizeram making-off comigo Fiz entrevista Você, além... Bom, primeiro, vamos repetir Qual que é o dia da Concha? Exatamente Neste mês de setembro Vai, no dia 27, a gravação Ele é gravado em formato ao vivo Então, pra você que está em casa O que é a gravação em formato ao vivo? Se a gente errar, apresentando lá Errou Ficou Exatamente Então tem que ter aquele jogo de cintura, né? Então o pessoal está convidado a ir nessa gravação dia 27 Exatamente De outubro De setembro Ah, de setembro Em outubro, nós não temos a data ainda específica Que não foi passada a nós ainda da Fundação de Cultura Mas provavelmente deve ser também o último domingo do mês Tá? Aí deve ser uma alegria geral É Contagiante E pra quem nunca apresentou, Sônia Foi o meu caso agora Estou há três meses à frente do programa Eu não tinha noção O que era um programa de auditório Porque acaba sendo, né? Você interagir com a plateia Ao vivo Eu adoro, viu? Você está convidada Ele lá para fazer uma participação? Posso? Pode, claro Eu sou super desafinada Não, mas a gente dá um jeito Abre uma brecha Vai se tornar um ídolos, né? Mas a gente... Agora o Rodrigo Ele é jornalista Isso Faz rádio e TV Também na OCDB O que mais você faz? Bom, o trabalho... Eu vou começar assim Um breve resumo Eu sou estagiário da TV Guanandir Tá? Eu também sou estagiário na TV Pantanal Uniderp Como repórter Apresento o programa Sonda Concha E na OCDB estou me formando em rádio e TV Então eu já tive algumas peças Dirigindo Fazendo locução Que assim É todo um trabalho pedagógico Você aprende na academia Que você quer ir para o mercado Então você vai com aquele sangue Todo fervendo Ah, eu quero conseguir isso Eu quero conseguir aquilo Que acaba sendo um diferencial, né? Agora que orgulho para sua mãe Você sabe que aos 20 anos É tudo isso Jefferson O que você me fala Do Rodrigo Aos 20 anos Só não fez o tempo É Com certeza É um orgulho para os pais dele, né? Já numa idade tão terna assim Já está mexendo o doce desse tanto, né? Mas você está convidado em fazer o terna Agora sim Eu também convido o pessoal de casa Porque eu fiz vários tês aqui Que na minha cabecinha Eram tês maravilhosos Mas de acordo com o Jefferson não é Então eu vou ter que superar isso Vou ter que ir lá na Supera Aprender todo o treinamento Todas as técnicas lá E eu tenho certeza Que da próxima vez que eu vir aqui Daqui um, dois, três meses Vai ter o alfabeto inteiro Não só o T Tá bom? Verdade Bom, eu vou encerrar com os meus dois amigos aqui Porque agora Eles vão estar São colegas da Unidef Porque o Jefferson dá aula lá também, né? Em áreas Porque lá é grande demais, né? Lá é bastante grande Vocês vão começar Agora vocês vão se encontrar E vão começar a quebrar a cabeça Gente, a gente para por aqui E na próxima semana Mais cenário feminino pra você Obrigada, hein? Obrigada Obrigada a você, Sônia E aí Se inscreva no canal